A Bia Maria? Mas que estrondo eu falho esse, hein? O que está acontecendo? A Bia Maria é o fim do mundo, é? Não, Anta Maria, não é o fim do mundo, pelo contrário. Ei! É o começo. Gente, o que está acontecendo? Alguém me diga socorro, por favor, venham aqui! Perdeu, perdeu! Bom, até agora está tudo dando certo. Isso mesmo. Daqui a pouco a Nazaré vai sair pela frente do que restou da delegacia. E aí a gente vai matar a saudade, né, parceiro? Ai, meus honorários. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Porque mesmo com a cidade vazia, um acidente desse não vai passar desapercebido. Daqui a pouco começar a aparecer os curiosos por aqui. Acho melhor a gente sair fora. Bruno, aquele carro ali não é o da polícia? Não, não, pode ficar calmo. Aquele carro ali é o carro do resgate. Vai ser ele que vai pegar a Nazaré e vai levar ela daqui. E quem é que vai levar a Jamanta? Ninguém, seu Josi. Ninguém. A Jamanta foi roubada exatamente para isso. E vai ficar engastanhada aí. Vivian. Vivian, olha só. A delegacia é do estado. A prefeitura não tem nada a ver com isso. O estado é que vai lá arcar com o prejuízo e descascar o pepino. Vem pra cá. Ai, meu Deus do céu. Onde é que as crianças estão? Oh, garotada. Como é que vocês saíram da... Oh, escuta uma coisa. Estão todos prontos? Tá. Fizeram xixi? Já tá. Tá. Então, olha, é muito importante, hein? Hoje, o desfile tem que ser melhor do que no carnaval. Tá bom. Tá bom? É, vamos ter que se desdobrar, viu? Porque hoje a Senhora do Destino não tá aqui. Dom Giovanni, na minha modestíssima opinião, eu ainda acho que a gente deveria colocar uma dublê em cima do carro no lugar da dona do Carmo, sim. Mil vezes não, seu virabicha. Não me profira uma profanidade dessas. A Maria do Carmo não terá jamais dublê, porque a Maria do Carmo é insubstituível. Ah, mas nesse ponto, Jeová, fecho questão com você. Ela é única e, além disso, é a minha mulher. E em breve será a mulher da minha vida e eu o homem da vida dela. Pode apostar. Já perdeu. Vou ganhar. Perdeu, rapaz. Não, vou ganhar. Que isso, jeová, enlouqueceu. Para com isso, parem com isso os dois. Nós já temos muitos problemas. Sem contar que a do Carmo não aparece e os filhos dela, ó, sumiram. Ó o Venancelia, será que ele não vai ao desfile? Não custa nada ver se ele tá precisando de alguma coisa. E aí, primo? Tudo bem? Tudo bem. Vocês não tinham que estar no desfile? A gente já tá indo. Mas a gente resolveu voltar pra fazer mais uma tentativa com o delegado Parede. É, quem sabe ele não libera a manhã pra ir pro desfile se a gente se comprometer a trazê-la de volta pra cadeia assim que acabar. Eu acho meio difícil, porque o delegado é muito roda-presa, mas é sempre bom tentar. Posso ir junto pra dar uma força? Claro, vem, vem. Entra aí, bora. Socorro! Alguém me acuda aqui! Ai, moço, graças a Deus. Me diga que barulho foi aquele que eu me tremi inteirinha numa coisa tão horrorosa, tão assustada. Quem é o Nazaré aqui? Sou eu. Maria de Nazaré Tedesco. Em pessoa. Qual delas? Agora trata de entrar aí. Ó, gente! Que marmota é essa? Marmota? Eu só tô vendo uma anta aqui. Ah! E na jaula. Depressa! Tem gente lá fora te esperando. Vambora! Você falou que eu ia mofar aqui dentro. Que chato, né? Quem vai mofar agora aqui é você. Não se preocupe não, sua lagarta de pelo. Alguma coisa vai dar de errado em seu caminho, você não pode escapar de sua sina. Você vai voltar pra cá, tenho certeza. Né? Cala da sua boca! De praga, sua horrorosa! Vambora! Sua desgraçada, volte aqui! O que é? O que é? Tá olhando o que é? Eu sou uma prisioneira vip, vipérrima. E tô sendo resgatada aqui em grande estilo. Meu nome é Maria de Nazaré Tedesco. E esse circo todo aqui foi armado pra me tirar da cadeia. Se vocês quiserem, podem falar pra imprensa. Maria de Nazaré Tedesco, a lourona gostosa, fugiu. Vambora. Pelo amor de Deus, moço. Não é possível que a gente deixe aquela cachorra desgraçada, sarneta, escapar assim. Se a gente fazer nada, faça alguma coisa. Fazer o quê, dona do Carmo? O que que eu vou fazer? Peraí. O que foi, dona do Carmo? O que foi? Olha aqui. Aqui, dona do Carmo. Eles esqueceram de me revistar. Deixaram meu celular comigo. Pé Maria de Deus, seja louvado, pois tá esperando o quê? Ligue pro delegado Paredes, liga pra ele vir imediatamente pra cá. Já comigo? Ai, graças a Deus. Obrigada, meu Deus. Ligue, ligue. Tchau.